Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, chegou pra você? Porque tem uma opção aqui que chegou pra algumas contas, tá? E eu vou mostrar agora, deixa no comentário se a de vocês também chegou ou não, tá? Mas eu cheguei a testar isso aqui em 3 contas e vi que apenas uma conta chegou Que é o pouco custo, muitas recompensas Ou baixo custo, muitas recompensas Mas quando a gente tá na opção ali de evento, logo abaixo tem a opção ali embaixo, né? Oferta por tempo limitado e aí vai aparecer essa opção de baixo custo, altas recompensas Logo abaixo de eventos, tá? Vai tá escrito baixo custo, altas recompensas Quando você clica, galera, automaticamente é tipo um passe de batalha isso aqui, né? Onde você tem ali a recompensa gratuita e a recompensa premium A recompensa gratuita, que é a de cima, basicamente é a grátis, né? Você vai jogar e vai liberar A recompensa premium, você tem que pagar 3,90 e aí você libera as recompensas de baixo Que é a parte vermelha, a parte premium E aí como vocês podem ver, tá escrito recompensa gratuita, então é grátis a de cima E a recompensa premium é a de baixo, que você paga 3,90 Aí a gratuita, né galera, o melhor prêmio que a gente tem aqui É essa MX9 aqui, como vocês podem ver, hora mágica, né? E aí, tirando ela, a parte paga, né? Que é a parte premium, caso você paga 3,90 Aí você consegue pegar essa tamper aqui, ó Espirais, que ela é tipo uma cor de camaleão, né? Vou até mostrar melhor aqui, ó, dá uma olhada Ela é tipo uma cor meio que de camaleão, né galera? Se você dá uma olhada bem mesmo nela, ó E parar, parece uma cor de camaleão, literalmente, né? E aí, deixa no comentário se tá aparecendo de vocês, tá? Porque ontem, é como eu falei, eu cheguei Ver isso daí em 3 contas Mas percebi, galera, que só uma conta apareceu Então, é importante saber se chegou pra vocês ou não isso daí Então, galera, aqui, ó Tem as outras recompensas de caixa, tá vendo, ó Isso aqui é bem legal Porque a parte gratuita, ó Tá vendo, ó Você ganha caixa pra poder pegar e abrir, ó Aqui o loot box, né? Uma caixa aqui do loot box dessa CBR4 Pensa você da sorte, galera E conseguir pegar a CBR4 aí, de repente, com uma caixa gratuita Cara, vai ser muito legal Então, dá uma olhada aí se chegou no de vocês, tá? Porque eu cheguei a ver que não chegou em todas as contas Então, dá uma olhada se o de vocês chegou Mas foi ontem, 9 da noite, tá, galera? Que eu cheguei a ver E achei bem legal essa opção aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Essa opção aí tá abaixo de evento, né? Vê se o de vocês tá aparecendo Se tiver aparecendo Aí fala aí nos comentários Pô, Zika, tá aparecendo pra mim E aí não deixa de resgatar, tá, galera? Mas... É tipo um passe de batalha, na verdade, né? Zika, você acha que compensa pagar os R$3,90? Galera, depende muito de vocês, tá? Se vocês quiserem a Tamper De repente até compensa Agora, se você achar que não tem necessidade Tá bom a MX9 E... Tá bom, de repente, pegar as caixas ali, né? E arriscar tentar a CBR4 Eu acho que vale a pena gratuita Espero que vocês estão curtindo o vídeo Olha se chegou pra vocês Ótimo final de semana pra todo mundo Tamo junto, Will É nóis, galera! É nóis, galera!